Essa é a mais mansa que tem aí? É a mais mansinha? É boa, é boa Como que você vai passar raiva com ela? Você vai amanhã com ela? Tá ali andando, não tava andando, mas agora vai Valeu Vitão, deixa eu tirar ali Tá Essa é a original Tiagão, tenho que filmar, Tiagão Eu tenho que filmar essa moto indo embora Vamos ver se pega Oxi, tem nem perigo Caralho É igual o Gonorré, igual o Tombo falava Pega igual o Gonorré Valeu Tiago Vai com Deus, prazer em rever Cuida da filhota aí Falou mano Tá aparecendo dois tempos, só falta a fumaceira Na hora em E a cadeira elétrica ali? Você viu o giro daquelas aí? A Sport né Essa daí Essa aí da tabai pra andar né O Vitão falou Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu. Eu não sei Não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu estou valeu e aí e aí e aí e aí e nós maninho que vai estar piscando tá piscando tá gravando acabamos de sair da vitor vtr vitor preparações vocês viram quem saiu ali no vídeo aí de 350 do nosso irmão zon tobô nosso eterno amigo tobô esteja com deus e nós estamos aqui ó cg zinha cg zinha do capiroto mas uma cria do vitão e é nossa agora a galera vou ali mostrar ela pra vocês eu vou e abastecer ela dá uma voltinha e vou mostrar ela pra vocês belezinha que eu deixei ela morrer peraí com medo de meu celular cair aqui é bom fala galerinha espero que esteja todos bem comigo tudo bem graças a deus na correria hoje eu tô gravando com uma gopro virou oito black e é só e é só o oito black com a câmera que eu arrumei fiz um reparo manutenção é do nosso querido amigo tiozão é o meu querido tiozão cléber atala ela tava morta a câmera estava morta e o midiamode não funcionava o áudio conseguimos fazer o reparo de ambos e tá no teste e 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 Essa moto aqui é brabinha O Vitão deu uma amansada nela Na relação dela Deixou ela mais pra mim andar Aqui na cidade, mais de boa Olha ela aí, galerinha CG Titan 150 Original VTR Se eu não me engano, 2000 e... Não sei, só comprei Eu andei, gostei, negociei com o Vitão Já tem um tempinho Mas eu só fui buscar hoje E tá aí, ó É nossa Vou abastecer ela A gente vai dar uns rolezinhos com ela agora Valeu, galera, fiquem todos com Deus Abração do Duda Teste testando aqui a GoPro Hero 8 Black do nosso querido tiozão Klebe Atala É o último teste, deu tudo certo amanhã, já vou enviar pra ele E... Bicha cospi fogo, menino E da CG Titan Que não tem nome ainda Valeu, galera Abraço Comenta Se não é inscrito, se inscreva Deixa o like Tamo junto Valeu GoPro Pare de gravar